Ho 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 ho! Português, palavra? Tóssil ou Tóssil? Isso traduz livros como? Olha aqui ao lado. É, isso tá escrito aqui. O rosto, a configuração de mão tá assim, o ombro da cabeça tá assim ó, fazendo assim com a boca. Então, e assim ó. Entendeu? Visual, Tóssil, Tóssil. Isso é um sintoma. Doença, Tóssil. Então, você, Tóssil, vai fazer o quê? Primeiro, maniopar e analisa. Ou, analisa. Tá, remédio procura. Remédio, um xarope, toma, não sabe qual. O médico vai, ele que avalia e ele que remédio e receita. E aí você vai na farmácia, compra e toma. Entendeu? Tóssil. Isso é normal. É um sintoma. Mas, deixa pra lá não. Procura. Profissional. Médio. Pra te explicar. Pra te ajudar. Olha o remédio. Pra curar. Tá bom? Vamo!